O encontro aconteceu em uma das salas nobres do Palácio do Quirinale. Entre sorrisos e um ar de amizade, Ingrid Bittencourt, acompanhada pela sua mãe, Yolanda Pulencio, agradeceu ao presidente da Itália, Giorgio Napolitano, pela solidariedade e sustento recebido nos anos em que ficou refém do grupo guerrilheiro da Colômbia. Após este encontro com o presidente da República, Ingrid Bittencourt foi ao Campidólio, onde se encontrou com o prefeito de Roma, Gianni Alemano. Amanhã, ela estará em Firenze e deverá ser recebida por autoridades políticas que lhe farão outras homenagens. E assim se concluem as atividades de Bittencourt aqui na Itália, que segundo ela foi um país que lhe demonstrou grande solidariedade. De Roma, Cristiane Monteiro, para o Canção Nova Notícias.